Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar de que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E agora que voltei Vou tentar sorrir na despedida E pra não chorar Na despedida Vou recomeçar Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar E pra não chorar Antes de partir Não chorar